Uma avaliação pra gente sobre o Comeiro de Boteco esse ano, né? O que você achou? Feve movimento? Como é que foi? Olha, foi ótimo, viu? Porque depois de quase dois anos, um ano e meio de pandemia, você poder receber as pessoas novamente aqui, as pessoas saindo, sentando, tendo a opção ainda do delivery, que isso aí é imprescindível numa época como essa. Então, a gente teve um resultado muito legal, foi bem bacana, e a gente curtiu bastante aqui o concurso. Você falou dessa questão do delivery, né? Também da possibilidade da pessoa chegar aqui e retirar o prato. Como é que foi isso? Teve adesão nisso também? Teve, teve adesão. O pessoal criou-se um hábito, né? O pessoal agora realmente usa o serviço de delivery, né? O pessoal, no momento, nesse momento que a gente está passando, algumas pessoas preferem ainda continuar dentro de casa, no seu conforto lá, mais seguro, e pedem o tiragosto para a entrega. Então, teve uma resposta muito boa, é uma coisa que veio para ficar, realmente. E se passa um pouquinho sobre o prato aqui do lugar, né? Como é que ele foi criado, o que vem nele? Olha, o tema, né? O tema são raízes, né? O tema do concurso esse ano foram raízes. Então, foi a nossa chefe, né? A Vaval, a Baiana. Ela tem uma mão muito boa, ela é bem criativa. Então, ela usou bastante a questão do inhame, da batata doce, entendeu? Ela usou também o filézinho suíno com três muros, sabe? Então, criou-se um petisco muito gostoso e o pessoal tem gostado bastante. E estão confiantes aí? Talvez ganhar o concurso? Ué, sim, claro. Confiança é que não falta para nós, com certeza. Obrigado.